Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer um pavê de pudim de caixinha super fácil e bem econômico. Então aqui na minha panela eu estou colocando o leite. E agora eu vou estar colocando o pó para o preparo do pudim. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a quantidade exata, tá certo? Meu fogo aqui pessoal ainda está desligado, eu vou estar ligando ele agora. Mas antes eu vou mexer primeiro aqui para ficar bem incorporado os ingredientes. Pessoal, como vocês podem observar aqui, olha, o fogo já está desligado. Eu mexi até incorporar bem, não tem nenhum gruminho aqui do pó de pudim, tá? Aqui eu estou usando no sabor de coco, mas você pode estar usando o sabor aí de sua preferência. Agora eu vou estar ligando o fogo aqui. Então pessoal, agora aqui é ir mexendo sem parar, tá? Está em fogo médio. Uma coisa bacana pessoal, que eu não estou fazendo com leite de caixinha. Você pode sim fazer com leite de caixinha, mas como eu não tenho em casa, eu resolvi fazer com leite em pó. Então aqui no canal já tem como eu preparo o meu leite em pó em 1 litro de leite líquido, tá? Vou deixar tanto nos cards quanto na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma conferida, super fácil de fazer. E vou confessar para vocês, o sabor fica até melhor desse pudim aqui, viu pessoal? Então assim que engrossar aqui, eu vou contar 2 minutos, tá pessoal? Assim que começar a levantar a fervura, eu vou contar 2 minutos, passando esses 2 minutos, ainda mexendo, tá? Aí sim eu desligo para a gente estar dando sequência. Pessoal, o pudim já está pronto, tá? Agora eu vou estar colocando aqui uma camada aqui no fundo da minha travessa. Vou espalhar bem aqui para estar colocando o biscoito de maisena aqui por cima. Agora pessoal, eu vou vir com a camada aqui do creme, né? Do pudim. E vou ir fazendo, pessoal, esse processo, tá? Creme, biscoito, creme, biscoito. Até terminar todo o biscoito. Prontinho, já terminei de fazer a montagem aqui do meu pavê. Agora pessoal, eu vou vir com o coco em flocos, tá? E vou estar colocando aqui por cima. E vou levar para a geladeira, pessoal, e vou deixar lá até ficar bem geladinho. Eu volto aí de umas 3, 4 horas, tá? E assim que passar esse tempo, pessoal, eu volto para estar finalizando com vocês, tá bom? Voltei, pessoal. Já se passou 6 horas, tá? Eu vou estar partindo para vocês verem como que esse pavê fica por dentro, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje, porque é um pavê de pudim de caixinha, pessoal, super fácil de fazer e é bem econômico também. Então é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho